Trinta anos treinando pra isso? Não aguentou cinco minutos de capeta? E aí, tudo bom? Prazer, meu nome é Brianna Nasck e estamos aqui pra iniciar um novo jogo no canal. Se chama Beyond Two Souls. É um jogo cheio de mistérios e que remete a outros games, como Life is Strange. Ele é um jogo bem antigo, de 2013, mas por tudo que eu vi parece que ele não deixa a desejar em nenhum ponto. Então se prepara, esteja aqui comigo nessa aventura e lembre-se você pode curtir, comentar e se inscrever no canal se você quiser continuar vendo gameplays incríveis como essa. Eu nasci com um dom muito estranho. Nasci com a capacidade de ver o que nenhum ser humano nunca viu. Está tudo misturado na minha cabeça. As imagens, os sons, o cheiro. Essa é a primeira vez que eu jogo esse jogo, gente. E é maravilhoso que não apenas a gente tem um ator. É Eliott no jogo, mas ele é completamente dublado. Ela é uma mendiga? Alguém tentou machucar você? Quem sabe um nome? Alguém que eu possa chamar? Você deve ter família. Amigos. Alguém que possa me dizer quem você é? Pela qualidade gráfica do jogo, a atuação dos personagens e como eles estão a gente já sabe que esse, obviamente, foi um jogo de altíssimo investimento, né? Se não me ajudar, não posso ajudar você. Lançamento de 2013? Parece que a gente está jogando o Alan Wake 2 Remastered que foi lançada agora em 2021. É uma cicatriz? É recente? Oh! Ela não tem poderes? Ela é tipo uma mutante. Você tem que impedi-los. Eles não têm ideia de onde estão se metendo. Diga para esperar e até eu chegar. Fale com eles agora mesmo, está me ouvindo? Você tem que detê-los. Idiotas! Idiotas do cacete! Caramba! Ela tem os poderes legais, então! Espíritos, isso? Eu sei. Estão vindo. Ai, a polícia, Suat. Claro que tinha, né? Que aparecia a polícia para atrapalhar a vida da mutante que estava bonitinha ali vendendo fruta na beira de estrada, né? Sempre. Espera aí, o que está acontecendo? A garota que você trouxe. Onde ela está? Será que ela destrói todos eles? Será que ela barbariza eles? Usando os poderes mentais dela? Tipo, faz a cabeça deles explodir como se fosse uma pipoquinha? Eu sinto... Uma coisa que eu sempre tenho nesses jogos de poderes é como a gente nunca consegue ter um poder overpower assim de sair barbarizando todo mundo, sabe? Sempre um cara com uma arma subjulga alguém com poderes que questionam o nosso entendimento sobre a realidade, sabe? Isso me deixa um pouco irritada porque eu super gostaria de simplesmente ir barbarizando todo mundo mas aí não teria história também, né? Tem esse ponto. Ela fez exatamente o que eu falei! Chega lá e pum! Destrói todo mundo! Joey, eu mal te conheço mas eu já te admiro, Pacas, velho! É Joey ou é Joey o nome dela? Gente, que diva! Ela barbarizou todo mundo! Gostei. Não vou mentir já comecei gostando desse jogo um jogo onde quem tem superpoderes consegue se vingar e botar pra mamar quem é os nossos inimigos? Nossa Queen! Adoro! Um ponto que é interessante a gente comentar aqui, pessoal é que o jogo ele tem uma linha temporal diferente ele pula de certos pontos e pontos entre o presente o futuro e o passado Olha, eu odeio incomodar quando você está brincando mas chegou a hora, querida Nesse momento a gente está com ela quando ela estava participando de um experimento provavelmente ela ela começou a demonstrar as habilidades psíquicas dela ou coisas do tipo muito cedo e foi colocada nesse laboratório ok nós estamos aqui no nosso quarto de experimento bom ela tem um quarto até que bonito pra uma ratinha de laboratório né gente? cheio de brinquedo cheio de coisa eu acho que eles ficam de olho no comportamento dela nas coisas que ela faz olha, ela tem até a mini cozinha dela vamos garantir de que a gente está olhando tudo ó a gente tem um rostinho triste ali fantasma será que ela se comunica com fantasmas? a gente tinha a opção de encostar na parede mas eu acho que não era a parede eu acho que era só pra olhar mesmo joe é o nome dela eu estava olhando os desenhos dela eu já vou doutor você não está percebendo que eu estou que eu estou doidinha aqui olhando as coisas doutor? ah eu vou tocar uma música antes da gente ir bom o brinquedo ela tem ela só não tem aparentemente uma família né ela é só um rato de laboratório tá certo Neida nos espera ele me espera é? e o que vocês tem aqui? o que vocês estão fazendo sobre mim? eles ficam me observando o tempo todo até o armário dela olha se eu não quiser você sabe que eu poderia barbarizar vocês né time 1 12 3 planejamento o jogo tá muito bonito gente pra uma tecnologia antiga como esse jogo é tá tudo muito bom olá o que vocês estão fazendo aí hein pelo visto eles não veem ela como um perigo né gente se deixa ela ficar andando tranquila assim eu acho que por enquanto eles não enxergam ela com potencial de perigo de certa forma porque deixa ela andar tranquilamente você está bonita será que ela ainda não tinha é como se fala conquistado os poderes que ela tinha completo de certa forma olá moço vamos sim depois que eu passar aqui eles não vão deixar eu ver talvez ela não tenha consciência do poder dela realmente eu acho que sim faz sentido olá moço tudo bom o jogo não me permite explorar essa situação mas eu tenho impressão que no futuro a gente vai conseguir transformar todo mundo ai gente calma aí que os controles estão meio complicados tenho impressão que a gente vai conseguir transformar todo mundo em paçoca muito bom ó esse é o velho que a gente viu lá no carro que falou ninguém sabe o que vai acontecer eles não sabem saem todos daí quando ele chegou todo mundo da SWAT tinha virado cocô ok agora vamos colocar isso lembra que nem uma coroa esse aparelho geralmente era utilizado em estudos neurológicos pra analisar os impulsos elétricos dentro do cérebro então eles conseguem identificar qual parte do cérebro tá atuando tá sendo ativada e assim por diante essas técnicas também de cartões de identificação elas foram utilizadas durante o serviço secreto dos Estados Unidos que eles fizeram atuações com assim pessoas que tinham habilidade psíquica aonde é a pessoa que tem poderes psíquicos deve adivinhar qual que é o cartão e ela tem as mesmas cartas que você isso agora vamos pedir pra ela escolher um e ver se você consegue nos dizer qual é acha que pode fazer isso sim bom tá certo vamos nessa o MK Ultra eu não lembro exatamente o nome mas deve ser alguma coisa do tipo era do lado da bolinha ah ela faz projeção astral agora estrela o que é isso a gente consegue caramba ela é muito poderosa velho vamos entrar no corpo dessa feia então próxima mano eu adorei isso e se eu sair de um corpo de um deles aqui será que é tipo um espírito que ela controla sentiu isso deixa eu ver se com o o controle o jogo fica mais fácil deixa eu ver se com o controle a gameplay flui mais gente eu gostei parece que pelo que eu tô entendendo deixa eu voltar no jogo que aí fica mais fácil vamos ver se o jogo o jogo não identifica o controle infelizmente vamos ter que jogar com pelo computador mesmo tá pelo que eu tô entendendo ela controla um espírito e esse espírito ele consegue fazer coisas né tipo ele se comunica ele só não consegue ir muito distante e aí ela utiliza a visão desse espírito tá vendo a carta eu desbloqueei um novo bônus é uma é uma ondinha parece que ela controla tipo uma entidade tem uns blocos de montar sobre a mesa na outra sala acha que consegue derrubá-los ah os tijolos será que a gente conseguia fazer isso com o cérebro de alguém tá comendo é doida não corre não será que a gente consegue fazer alguma coisa aqui dentro desculpa desculpa cansei ok joelho querido o experimento acabou está trancada estou dizendo que está trancada deve estar encerrada espera um pouco fica calmo você tem que parar o teste acabou você tem que parar trancada não pode ele não está me ouvindo ele não está me ouvindo não vou de uma fica calmo ela está em perigo tirem ela de lá eu quero sprud de aveia eu nunca mais posso quebrar eu sou o leixo caveirinho por favor abram essa porta olha abram essa droga nessa porta trancada trancada me for que essa velha fodida jody acabou jody acabou eu amei nunca vai acabar nunca vai acabar gente eu amei eu amei eu acho que foram tipo assim os primeiros os melhores primeiros minutos de um jogo que eu já tive antes o experimento você e a porcentagem dos jogadores escolheram esse caminho caminho não jogado fazer um estrago estrangulou eu eu escolhi gente eu estrangulei todo mundo arrasei gente que eu puder fazer de destruição eu vou fazer viu a embaixada é onde a gente vai agora tá vamos então vamos pra embaixada tímida quem mandou ser bonita o que eu faço se alguma coisa der errada não há nada que você não possa fazer já imaginava só queria conferir só queria conferir só queria conferir se eu era foduda mesmo se alguém falar com você sorria e aí você quer que eu seja natural ou você quer que eu sorria eu não sabia do seu senso de humor só quando eu morro de medo ryan que bom que você pode vir sempre um prazer shake armad gostaria de apresentar a minha assistente elizabeth eu não sabia que a diplomacia americana possuía esse charme irresistível que prazer meu elizabeth senhores eu devolvo seu anfitrião conversamos depois até mais ryan nossa esse shake aí ficou de olho na gente eu vou explodir o cérebro dele ele me odeia o tempo todo imaginava minha cabeça numa bandeja mas acho que gostou de você eu devia ficar feliz vou dar uma volta misture-se e ache um lugar bem tranquilo sabe o que fazer na verdade eu não sei não bela visão pra olhos cansados preciso achar um lugar calmo será que um lugar calmo é o caminho oi Clayton tá tudo bem ah esse é o nosso sim bora conversar com o shake vamos ficar bem eu quero dar será que eu consigo dar em cima do shake será que eu consigo dar em cima do shake ele tá aqui ainda olá tudo bom pelo visto não né olá como vocês estão tudo bom deixa eu passar gente eita como tocam ah dá pra gente ver linda admirando um pouquinho ó o shake o shake aqui vi que você escapou do nosso amigo em comum quer um drink nós deveríamos nos conhecer melhor ah eu também acho vamos se conhecer sim shake me dá uma barra de ouro vai Kai eu vou eu tomo quantos drinks você quiser cada drink é uma barra de ouro e esse americano aqui mas eu não quero eu tô pesquisando eu tô olhando o que tem por aqui primeiro gata inferno tem que ir pro banheiro tá e se a gente for no banheiro masculino o que acontece pegar o pessoal fazendo banheirão ah não dá tá bom eu só tava testando né gente olá mulheres como vocês estão mulheres tudo bom só as femininas só as bonitas ai precisava eu queria uma legenda pra saber do que elas estão falando você não acha porque nós mulheres vamos entrar no banheiro vai nossa que banheiro bonito né digno de um shakes mesmo gente olha o toaletão que coisa linda até a tampa do toalete é bonito amiga você tá boa ela vai começar a fazer a sessão espírita dela o espírito tem que ter cuidado eita eita peraí será que a gente tem como dar um sustinho nas femininas que estavam aqui tem gente cagando aqui não e aqui e o banheirão dói muito quando você está longe dói vai aguentar então e fique quietinho aqui ó esse é o local favorito do banheirão gente mover a câmera pra cima calma que eu tô passeando ah peraí a gente consegue fazer alguma coisa com um sheik árabe lá que estava querendo chamar a gente para os drinks cadê ele cadê ele aqui ó não é ele eu posso fazer o que eu quiser agora eu preciso de de subir as escadas deixa eu ver o que tem aqui ah aqui ó não eu não quero quebrar isso eu acho que se eu quebrar ah não eu acho que eu preciso de quebrar pra pra conseguir entrar será que não é isso tem que distrair o guarda primeiro tem que distrair o guarda primeiro e help ok ninguém vai monitorar o escritório agora estamos seguros estamos é é o escritório com não é esse escritório então calma aí gente que eu tô travada nas paredes é difícil até ficar se mexendo aqui viu posso falar pra vocês não é fácil ser espírito não posso dizer será que é esse lugar a gente tem muita opção aqui opa temos coisas aqui o que que é isso não eu não quero empurrar aqueles documentos não ah beleza chegamos será que tipo aqui atrás tem ah aqui deve ter um botão por aí pra mover o quadro deve ter um botão achamos o botão ah agora vamos ver se você abre o cofre eu já sei o que eu vou ter que fazer eu já sei eu vou ter que possuir eu vou ter que possuir o guarda ou eu possuo o shakes será que eu tenho que possuir o shake pra poder abrir gente me parece eu acho que esse cara não conseguiria abrir por exemplo termina a tarefa antes de procurar alguém pra possuir calma amiga mas a gente vai ter que abrir como vai abrir na porrada vai 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 sua psicografia porra porra errei adora adorei isso falsificou toda ai não vou aguentar essa dor palhaça ai ela vai ver os documentos e a gente vai ter que dar uma canetada na garganta dela desculpe desculpe eu não tenho como ajudar você boa sorte ela ela deixou a outra roubar tudo ah mas que vagabundinha 30 anos treinando pra isso não aguentou 5 minutos de de capeta ah que coisa ridícula nossa eu esperava mais de você garota uma espiã dessas vai tirar toda a maquiagem jogando água na cara tô passada não 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 aí ó toda descadeirada roubou todas as informações dela ah que ridícula gente eu não aguento ela toda descadeirada parece que teve uma uma diarreia explosiva jodi tudo bem não encosta em mim iiii tá dando surto eu quero ir agora ok então vamos nessa eu achei meio ridículo posso dizer achei meio ridículo vocês 0% missão concluída é caminho no jogado missão concluída com possessão vídeo pausado sem chamar atenção caminho não descoberto ah lá eu não descobri um caminho gente porque ela fica eu tô passando mal vai rápido velho vai rápido inferno vamos vamos pra festa vamos pra festa então ou seja não adiantou de nada eu me caguei toda meu sangue do nariz escorreu pra nada porque roubaram minhas informações todas será que é bom não ir mesmo é que eu não é que eu não conheço ninguém lá e se todos me odiarem esse vestido esse vestido é horrível vamos embora respira fundo não precisa entrar em pânico é só uma festa de aniversário eu sei que todos vão gostar de você você vai se divertir talvez fazer amigos será será papi tá bom né tá me expulsando eu tenho que ir né tá tá tem 50 anos e é muito raro sei que ela vai gostar não se preocupe mas tá tudo certo pego você aí sim divirta-se um livro de poesias tomara que seja pra alguém que é adulto né porque dá um livro de poesia pra criança será que vai ter criança que vai gostar de receber um negócio desse ai gente ela tá linda o vestidinho dela tá uma graça vocês não acharam vai aperta a campainha tira tira que eu vou cagar eita do céu eu já tô sentindo o cheiro de bullying vocês não estão sentindo o cheiro de bullying é tipo assim você pode dar um jeito na música vamos enlouquecer reunião de adolescentes que são experimentados pelo pelo FBI entendi tá certo então vamos colocar um pop mesmo tomara que eu não dê copyright né vou colocar uma coisa deste século que esteja bombando eu vou chamar meu espírito pra você você vai ver só o que eu faço com você eu te destruo todinha gente que escrota essa menina eu vou possuir ela fazer ela bater a cabeça na parede você vai ver só eu coloquei pra ser sem música esse jogo tomara que não dê copyright essa bosta sim bora bebê amo bebida comigo mesmo drogas uso todas ela é fofa né é a primeira vez dela não parece que numa socialização com gente diferentes assim então ah não vai sentar não levanta é hora de requebrar vamos dançar vamos dançar vamos dançar uhul olha nossa ela dança bem gente não são ela dança ela dança ela entrega eu quero acertar todos os movimentos do da dança nossa gente ela dança horrores meninas o que uma bebida não faz o que uma bebida não faz oi tudo bora conversar com os garotos e aí meninas eu quero nossa um beckzinho claro dá aí pra mim colega é agora será que ela consegue invocar o espírito pra ajudar ela a dar um traguinho mais um vai mais um que palhaçada acho que tá bom já tem como a gente sair não vai ter que dar outro nossa gente ela vai ficar louquíssima gente beck não bate assim não tá isso daqui é loucura desse jogo é será que ela barbariza todos eles ela é diferente ela falando com o espírito tô me divertindo encosto encosto fica quieto por favor ai para de ser surtada garota volta pra festa fica de boa encosto tóxico não quer que ela faça amigos que se divirta e aí pessoal como vocês estão vocês estão de boas deixa eu ver o que tem aqui na cozinha e aí migo não era isso que eu esperava ela dançou bebeu tava toda felizinha ah não tô entendendo a dela pô curtiu horrores vamos desligar essa música pra andar corporate tem mais coisa pra gente fazer aqui além de sentar não ah dá pra sentar no sofá legal ela esperava bullying recebeu acolhimento e odiou ó o boi linda oi isso mesmo tudo bom reservado associável associável é um associável eu um Toca música Fala que você toca também Sociável Pode, pergunta imundo Evasiva Eu vou ser evasiva nessa Respeita a privacidade Do meu trabalho com o FBI, por favor Eu quero Vamos dançar Numa noite a gente bebeu A gente deu um traguinho E agora a gente vai dançar com um boy bonito Tomara que o encosto não atrapalhe Esse rolê, viu Nossa Ele tá super afim da gente Distante Irônica Muto Será que isso daqui é bullying? Vamos ser irônica Eita, mão na bunda Não, aí já é demais Aí já é um pouco demais Vamos com calma Acabei de conhecer Um beijo até vai Mas vamos Com calma, hein Eita, gente Beijou mesmo Gostei de ver Uma moça decidida Ela mereceu Vai, gente Ninguém merece ser rato de laboratório do governo E não poder ter uma diversão na vida, né? Ele ficou apaixonadíssimo Ele ficou apaixonadíssimo Gente, gente Por que a Jody não faz uma demonstração dos seus super mega poderes? Não 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 A menina tá invejosa Quatro olhos fodida Ahn Recusar Prefiro não Eu não quero Eu não tenho nada pra mostrar Eu falei, galera É só besteira Uma boca ou sua fodida Atenção é hora de comer aquele bolo delicioso E mais importante Abrir os meus presentes Nossa Um bullying que me faz beijar um homem bonito Hashtag que sofrimento Beijos, Jen Beijos, beijos Ah, mas que fofo Garanto que são meias Um fio dental O que eu precisava Você pode parar de roubar a sua mãe E aumenta a chance de encontrar um namorado decente Gente, aquela menina de óculos é uma escrota Eu vou possuir ela E fazer ela bater a cabeça na parede O que é isso? Um livro velho Ai, mas que cheiro estranho É uma coletânea rara de poemas de Edgar Allan Poe Edgar, o quê? O quê? Você roubou isso? Da biblioteca do seu avô Vamos pontuar uma coisa, gente Eu não sei se a menina está sendo uma escrota Em fingir que ela não sabe quem é Ou que não gosta Mas vocês não acham meio estranho Um chefe da CIA De um departamento da CIA Que controla o experimento dessa garota Não saber o que essa outra menina gosta? Entende? Por isso que eu estou achando Que isso é uma estratégia de bullying dela De querer Ai, o quê? Eu não gosto de livro Eu não sou nada intelectual Sabe? Não, não, é sério É bem raro É, que nem o seu vestido Ô garota Vai ser raro igual os dentes que estão dentro da sua boca Porque eu vou arrancar cada um deles Eu acredito que você venha no meu aniversário Só pra me dar essa porcaria E ela se acha tão esperta Mas é só uma cobaia Meu Deus, eu vou matar todos vocês Menos o loirinho Seguiu a noite toda Que nem um cachorrinho Entrando Que também é uma piranha Eu nem ia convidar ela Minha mãe me obrigou Vocês vão todos morrer Piranha e bruxa Eu sou bruxa mesmo Você vai ver minha varinha O que se faz com as bruxas? A gente queima Eu vou matar todos Peguem ela Por favor Parem Gente Me salvem Me salvem Mata eles Por favor, por favor, deixa eu sair Eu tô implorando Por favor, deixa eu sair Por favor Por favor, eu quero sair Por favor, eu quero sair Eu tô implorando Por favor, me tira daqui É a hora da gente chamar o nosso encosto Ele falou Que as coisas seriam ruins, né Eu acho que ele já sabia a intenção do pessoal Vamos matar eles Eles pediram E agora vão receber Vai, deixa eu chamar o encosto Me tirem daqui Por favor Gente, que maldade Que maldade Vamos matar Antes a gente vai matar todos eles A gente não consegue matar eles agora, né Mas depois vocês vão morrer Eu vou matar a primeira Eu tô sufocando Me ajuda É a hora da vingança A gente vai matar a quatro olhos primeiro, gente Pode ter certeza disso Vingança, óbvio Deixa eu começar com a minha Com a escrota aqui, ó Não, você não vai sair daqui Ninguém vai sair daqui A porta não quer abrir Isso é impossível Tenta de novo Fica calmo Não tem razão pra pânico Eu quero acabar com aquela primeira de óculos Galera Diz essa piada Que se não tem a menor piada Proca O que foi isso? Não temos medo, seus pacientes Ah Socorro, socorro Tô com medo Eu quero sair daqui Ai meu Deus Porra, porra Tô com medo Eu queria, tipo, fazer explodir Cuidado, saiu daqui Eu não quero morrer Eu não quero morrer Mas vai O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? A cadeira, a cadeira Chegada Eu acho que conseguiu Vamos devolver a geladeira Vamos embora Cuidado Não, não vamos embora A gente não terminou de se vingar ainda Eu quero fazer eles pagar Eu disse que cheguei Volta Estamos indo Não, não estamos indo Eu não terminei ainda Eu tenho que fazer ele pagar por isso E ele vai pagar Não vou ficar aqui Queima ela Queima Tá fazendo o que, Aiden? Foi longe demais Precisa parar Queima Queima A cada um Não Não Deixa sair, Aiden Não Aiden, deixa saírem agora Não tem Aiden Queima Queima Ai, eu não sei o que aconteceu, gente Eu tava debaixo da escada Você também Meu Deus Meu Deus Que homem É ela Ela queimou tudo Ela é o demônio É o demônio Você não viu nada ainda Sua loira Vagabunda Vamos pra casa Imunda Gente Foi tudo Esse menino tá de pé Ele levou microondadas na cabeça Pois é Você não ficou bêbada Você beijou o Matt Você atacou os adolescentes Fumou Você escondeu seus ponderes Você pôs fogo na casa Tô orgulhosa de mim mesma Apenas É tudo que eu tenho a dizer É, eu esperava pelo menos umas três mortes Vou ser bem sincera pra vocês Pelo menos três Pelo menos três mortes Apenas Aiden, para Por sua culpa estamos muito ferrados Ele tá substituindo o doutor Matthews É ele quem vai cuidar de você daqui a pouco E quem você acha que você é a sua fedida? Jodie, ele tá esperando você Ai, meu Deus Será que isso é antes e depois daquele teste? É depois do teste, gente Eu vou entrar Eu tô amando essa protagonista, Lucas Ela é muito boa Achei que seria uma boa A gente bater um papo Se conhecer um pouco melhor Quer dizer Se você não se importa, é claro Vamos sentar, né? Dá pra chamar o espírito? Eu tenho vontade de bater Quero matar você Tudo bem, né? Ela é muito queen, gente Eu amei ela O trabalho é estudar Eventos estranhos Então você se estuda Seu horrível Seu feio Como As coisas que acontecem com você Não é, Diego? Ah 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 Ah, sim Ah Esse amigo E desenhá-lo pra mim Não Eu vou desenhar assim Mostra Aí ela vem o quê? Um chapéuzinho vermelho Terno bonito Eu chuo Caveirinha Venha trabalhar Levantar dessa tumba Faz pedra rolar Pois com a mão direita Ensina o punhal Vai ser lindo! Olha a gente desenhando Coitada Ela tá com arranhado No braço O que aconteceu? Mas parece que esse espírito Cuida dela, né, gente? Ele não parece fazer mal com ela Posso dar uma olhada? Não Não, eu desenhei Mas não é pra você ver Essa coisa É seu amigo E está conectado A você Por um tipo de corda Ele tá aqui agora? Sim O tempo todo Você pode mandar ele fazer alguma coisa? Não Ah, talvez ele Apareça mais tarde Depois que a gente Se conhecer Melhor, né? Talvez Eu não sei se eu tô afim De te conhecer Ele fez isso em você? Não Não Foram os monstros E a gente vai saber O que vai acontecer Com esses monstros No próximo episódio Me conta O que você tá achando Nos comentários Porque eu particularmente Estou amando Esse jogo E já tô assim Ansiosa Pra ver o que vai acontecer Clique no primeiro link Da descrição Descubra como se tornar Um membro Aqui no nosso canal E apoiar diretamente A continuidade de vídeos A partir de 1,99 ao mês Você já recebe Diversos privilégios Em apoiar O nosso trabalho Aqui no YouTube Dois beijos Pra quem quiser E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau